Ó, eu vou dar uma avançada aqui. Não, 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 fica aí, fica aí. Aí, ele vem atrás. Aonde, velho? Ali atrás. Morreu? Não, não, no teu lado, ó. Atrás daquela parede. Eu vou tomar... Que isso? Aonde? Matou. Tá ali, tá ali, tá na parede. Do lado... Tá avançando, tá avançando. Aonde? Tá indo pra onde você tava, indo pra onde você tava. Atirou. Ah, é hacker, velho. É hacker. Não, matou com um tiro só. Vou puxar o cabo da IP...